Preso Robson da Silva Batista de 20 anos de idade e o Edson de 19 anos de idade suspeita em porte legal de arma na cidade de Itabaianinha. Mostra esses caras aí. O trabalho do pessoal da cidade de Itabaianinha, da Polícia Civil, prendeu na manhã de ontem Robson da Silva Batista de 20 anos de idade e o Enderson do Nascimento de 19 anos de idade por porte legal de arma de fogo. De acordo com a informação do delegado da cidade de Itabaianinha, Francisco Gerlânio, durante uma ronda feita pelos policiais no município, Robson da Silva avistou a viatura e fugiu para a casa do segundo suspeito, o Enderson do Nascimento. Após a equipe dos policiais entraram na residência, encontraram juntamente com a dupla dois revólveres de calibre .32 e .38, além de munições, maconha e material possivelmente produto de roubo. Após a apuração feita sobre os dois acusados na delegacia, foi constatado que o suspeito já responde na justiça pelo crime de assalto à mão armada. A dupla foi encaminhada à delegacia da cidade de Itabaianinha para a adoção das medidas cabíveis e já foi transferido e já se encontra num presídio aqui na nossa capital. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barita. Aí você me pergunta, não é desarmar o homem de bem e armar esses fuleiros aí? E aí